Todo ano são soltos milhares de quelônios e o recorde batido foi um ano em que foram soltos 24 mil quelônios. Não é algo fantástico, mãos e mentes a serviço da perpetuação de uma espécie em risco de extinção? Eu disse lá no Rio Abunã, durante o ato, que um gesto concreto vale mais do que milhares de palavras. E o gesto da Organização SOS Quelônios, com seu criador, o senhor Antônio Abraão e a sua família, com a ajuda do governo do Estado, que começou com o governador Jorge Viana e teve sequência com o governador Binho Marques e agora com o governador Tião Viana, merece o aplauso da sociedade brasileira, da comunidade ambientalista e merece o aplauso de todos os cidadãos. Sem esse trabalho é possível que já nem existisse mais quelônios no Rio Abunã. E hoje a gente tem o orgulho de informar que a equipe do SOS Quelônio dá treinamento para outras comunidades ribeirinhas fazerem o mesmo em defesa, em proteção dessa espécie. Por isso, apresento proposição à mesa, no sentido de que o Senado aprove uma moção de aplauso à Organização SOS Quelônio e ao governo do Estado do Acre. Da minha parte, e tenho certeza que da parte do senador Jorge Viana, eles podem contar com nosso apoio no sentido de buscar organizações parceiras que contribuam com o sucesso e com a multiplicação dessa equipe.